Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é retirada do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12, 12. Se é difícil a produção de frutos sadinhos na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Muita paz!